Pra fechar com chave de ouro Se existisse uma lei Chamada Henrique Zaz Falaria do que? Liberdade e respeito Mas falaria o que de liberdade e respeito? Uau Vamos lá, vamos bolar uma lei Tem que ter pena Tem que ter previsão agravante Essas coisas Mas você vai me ajudar, né? Vamos, vamos bolar junto Seria sobre liberdade e respeito, certo? A gente já tem no nosso código penal Alguns artigos que preveem crimes Inclusive um crime hediondo é o racismo Que tem alguma coisa com liberdade e respeito Seria cultural? Seria de música? Em que sentido essa liberdade? Ah, mano, eu acredito que A liberdade de você, mano Poder ser o que você quiser Fazer o que você quiser Desde que não interfira a outra pessoa E o que que seria Desde que não Eu vou complicando, tá bom? Porque a gente tem que complicar aqui E o que que seria Não interferir a vida de outra pessoa? Como que eu estabeleço o limite De onde vai a minha liberdade E onde começa a sua O respeito No respeito Mas e se na minha cabeça Eu tô fazendo algo Que não tem problema Tipo o que? Você disse Tipo fumar um beck? Tipo assim É, fumei um beck aqui Não tô prejudicando a vida de ninguém Ok Ok Certo? Aham Nesse contexto de liberdade A partir de que momento Atingiria a tua vida? Você fumar um beck Que tipo Ficaria ruim pra mim E eu não fumo Hipoteticamente Bom, sei lá Um local fechado Igual não pode fumar Cigarro Cigarro Tá ligado? Se eu forçasse você Tá ligado? Entendi Então seria uma questão Mais de liberdade E respeito De próprias escolhas E aí Deixaria meio que On demand O que influenciou O que Prejudicou alguém Essa pessoa entrar com o processo Seria isso? É Digamos que sim Tá ligado? Mas é porque É mais abrangente Por exemplo Se eu fumar um beck E soltar na sua cara Você não vai morrer No máximo Você vai ficar nervosa Falando de liberdade Mas se eu tiver um revólver E assoprar ele na sua cara Você vai morrer Então tipo Mano Teria que ter um meio termo disso Tá ligado? Entendi Por exemplo Eu não sou a favor De armar a população Você tá maluco Tá ligado? A gente precisa Por quê? Mano Sei lá A gente vê o despreparo Das próprias Forças policiais Tá ligado? Que Bom Só assistir o jornal Você vê que Morreu gente E era policial Esses dias mataram Matou o maluco Do jiu-jitsu lá Tá ligado? Mano Se uma pessoa Que teoricamente É preparada Pra Estresse Não suporta Imagina uma pessoa normal Tipo no Brasil Que tipo Mano Tá maluco Os caras saem na porrada Por causa de futebol Você mata por causa de futebol Você mata por causa de política Você mata por qualquer coisa Tá ligado? Então mano Sei lá Eu acho que é Mas você não concorda Que essas pessoas Já podem ter a arma Só que não é registrada? Sim Porque hoje em dia no Brasil O índice de armamento É Clandestino É muito alto Sim mano Com certeza Mas tem bastante também mano Desses CAC Né? Que chama? É que tem porte Aumentou bastante Na verdade não é porte É posse Então Não pode portar Mas você pode possuir a arma No trajeto Até o clube de tiro E voltando pra casa Aí o que muita gente faz E pessoas próximas a mim Fazem É colocar lá Sei lá O clube de tiro é Da praia E aí o trajeto Até em casa Tem todo esse quilômetro De raio aí pra usar É porque sei lá mano É óbvio mano Que o bagulho tá louco A segurança né Mas eu acho que Esse não é o trabalho Da população Entendi Esse é o trabalho Dos governantes Eles Mano Tipo assim É óbvio que os problemas Do mundo São muito maiores Tá ligado Que é tipo mano O que que leva Uma pessoa a assaltar Fome Desemprego Tá ligado Mano Eu tô na rua Tá ligado Corrigir a causa Você é advogada Tá ligado Você vê Os caras não entram No bagulho Não eu entrei Porque eu sempre sonhei Em ser Não mano Foi porque no momento ali Eu precisei E aí eu vi que é fácil E é isso mesmo Tá ligado Entendi E Eu acredito mano Que Liberdade de expressão Também né O que Na sua lei Sim Total Total Principalmente pro teu ramo Sim Liberdade de expressão Desde que né Também Tá ligado Acho que tem que ter tudo O problema é o brasileiro Ter o bom senso né Henrique Não é o brasileiro É a pessoa Ter o bom senso Não é só o Brasil Mano Não é só o Brasil Você vê que mano Tem maluco em todo lugar Nos Estados Unidos Na China É o ser humano Na Europa É em todo lugar É o ser humano Eu acho que a gente precisava Mesmo de uma Sei lá É difícil Isso daí é uma coisa Liberdade Quando a gente fala De De bens Intangíveis Que não Não são palpáveis Não tem como você Pensar num caso Concreto E regular Esse caso concreto Fica muito Princípios Aí que tá As brechinhas Que dá o problema Como diz o Mano Brown Era a brecha Que o sistema Queria Bem isso Bem isso É feito musical Até Tchau